Fala pessoal, tudo certinho? O point de hoje é o condomínio Nova York. Gente, um condomínio maravilhoso, de casas belíssimas, com acabamentos refinadíssimos e ampla área de lazer pra você e pra sua família. Pois é, tô aqui pertinho das principais praias do litoral sul do Rio Grande do Norte. Vamos conhecer, minha gente? A estrutura desse condomínio é realmente fantástica. Então vem, me dá a mão, vamos nessa! Minha gente, logo na entrada aqui do condomínio Nova York, você tem esse monumento, né? Esse M aqui bem bonitão, tá? Aqui a gente tá na entrada do condomínio. Aqui na frente do condomínio tem a estrada Prapium, que é uma estrada que leva as principais praias do litoral. Praias como Barreta, Piranji, Búzios, Barra de Tabatinga, Ponta Negra e o seu Morro do Careca. Tem também Camurupim e muito mais, gente! É uma loucura, é uma maravilha! Aqui você tem o acesso que vai pra Parnamirim, né? A cidade da região metropolitana de Natal, uma cidade maravilhosa, servida de muitos comércios. Aqui pertinho do condomínio Nova York, você também vai ter padaria, farmácia, vai ter muita coisa boa. Vale muito a pena morar nesse paraíso chamado Condomínio Nova York. Aqui você tem logo na frente do condomínio esse monumento, ali a portaria. Vou mostrar pra você agora lá de pertinho. Aqui você tem a entrada pra caminhão de mudança, aqui a entrada pra visitantes e moradores, tá? E ali a saída, com essa guarita, esse pórtico lindão aí, realmente fazendo jus a esse nome maravilhoso, né? Nova York, uma cidade bonita, né? Dos Estados Unidos. Então, vamos nessa, gente! Conheça comigo agora esse maravilhoso imóvel no Condomínio Nova York, como também toda a infraestrutura de lazer, segurança que aguarda você e todos os seus familiares. Você realmente vai descobrir os motivos principais pra morar nesse belíssimo condomínio comigo. Vamos, me dá a mão! Vamos nessa, minha gente! Tô empolgadíssimo porque eu tô aqui num imóvel incrível, no Condomínio Majestic, Nova York. Uma casa com 120 metros quadrados de área construída. Como é linda essa casa! Pé direito alto na sala de estar e jantar, três quartos, duas suítes, uma delas Masterful Closet, área gourmet, o famoso recanto do guerreiro, todo preparado pra receber seus amigos e familiares e você viver grandes dias nesse imóvel belíssimo. Uma casa prontinha pra morar e eu tenho certeza tem detalhes que vão te encantar. Vamos conhecer agora a área de lazer, toda a estrutura de segurança que vai estar disponível pra você e toda a sua família 365 dias por ano. Prometo não demorar, hein? Não saia daí! Vem com a gente! Vamos cantar e dançar porque a música do Milson tá pronta! Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. Minha gente, já tô aqui na parte interna do Nova York, tá? Olha só, logo na entrada, quando você já sai da portaria do seu lado direito, você já começa a vislumbrar a área de lazer do condomínio. Sempre a área de lazer vai ser do lado direito, tá? Você seguindo em frente, toda a parte da área de lazer vai ser do seu lado direito. E aqui a gente já começa com o salão de festas lindíssimo que eu vou te apresentar agora. Salão de festas do Condomínio Nova York, olha só, que lindo, que espetáculo, gente! Olha só, você confere em primeira mão aqui nas nossas imagens exclusivas! Salão de festas pra mais de 100 pessoas, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Você pode fazer aí a festa de aniversário do seu filhão, da sua filhota, a sua festa de aniversário, tá? Sua festa de casamento, a sua recepção, tudo isso aqui no salão de festas do Condomínio Nova York, Estrada de Pinhum, a caminho das praias do Litoral Sul, que maravilha! Aqui a copa, ó, a copa bacana, linda demais, acabamento de primeiríssima linha. Ali você vai ter os banheiros, tá? A copa de apoio também, enfim, uma estrutura espetacular, ambiente climatizado, hein? Totalmente climatizado, esperando você e sua família. Vamos conhecer agora mais da área de lazer do Nova York. Logo aqui após o salão de festas, você vai ter vagas para visitantes, tá? Saiu do salão de festa, você vai ter vaga para visitantes. Aqui do lado você vai ter uma academia ao ar livre, tá? Olha só, academia ao ar livre para você se exercitar, para você ficar em forma, para você ter sempre vigor e muita saúde. E aqui do lado da área, né, da academia ao ar livre, a gente vai ter a academia. Vamos conhecer comigo? Vamos lá, gente! Olha só, academia, tá? Vamos adentrando aqui na academia, álcool em gel, engenize suas mãos, todo mundo aqui nessa pegada, né? Então vamos lá, conhecer comigo aqui a academia do seu futuro lar, aqui no condomínio Nova York. Toda estruturada, só uns equipamentos aqui, ó. Olha só, pra jump, os pesos, as bicicletas, as esteiras. Gente, uma estrutura realmente maravilhosa para você, toda a sua família, aqui no condomínio Nova York, tá? Banheiro feminino, banheiro masculino, ambiente também climatizado para o seu maior conforto. Vale muito a pena. Venha, venha com sua família, saúde em primeiro lugar, lazer, aqui no condomínio Nova York. E a gente continua te apresentando a estrutura de lazer. Vem comigo! Galera, saiu da academia, do lado aqui já tem a quadra poliesportiva, tá? Uma quadra realmente muito bacana, bem conservada, limpinha, para você se divertir aí com os amigos e, lógico, com a sua família. Passou aqui a quadra poliesportiva, a gente tem aqui um espaço zen, né? Galera quer ficar sentado aqui na grama conversando, brincando com os filhos, então, essa estrutura é exatamente para você propiciar isso para toda a sua família, ok? Vamos continuar! Gente, logo mais aqui à frente tem um lance, mais um lance, né? De vagas para os visitantes, tá? Aqui você vai ter um redário, esse redário maravilhoso, tá? Quem é do Nordeste ama uma rede, eu adoro uma rede, é bom demais, tá? Então, tá aí! Mas, uma coisa boa para você, aqui você vai ter o parquinho, ó, para criançada, é diversão, é felicidade, é alegria. Já estamos aqui no salão de jogos, ó, salão de jogos, momentos de descontração, de lazer. Já imaginou você aqui, ó, no pingue-pongue, na sinuca, no peibolim, no totó, aqui a gente conhece como totó, tá? Aqui a sala de administração, aqui funciona a sala de espera para a administração, né? Todo esse hall, tá? E agora eu quero que você venha comigo para a gente conhecer o lance de piscinas e churrasqueiras aqui do Nova York. Já apresento aqui a churrasqueira número 1 do condomínio Nova York, tá? Uma churrasqueira que vem com forno para pizza, né? Aqui a pia, churrasqueira para você saborear aquela picanha deliciosa. Aqui você tem, ó, dois lances de mesa para você ficar à vontade com seus amigos. Aqui você tem a churrasqueira número 2, que eu já vou te mostrar, fica bem próximo aqui uma da outra. Olha só, mesmo estrutura de lá, você vai encontrar aqui, ó, churrasqueira, forno para pizza. Olha só a pia, aqui os lances, né, de cadeira, duas mesas com cadeiras. E aqui o complexo de piscinas, tá? Piscina adulto, olha só. Em piscina infantil, você vem comigo, me dá a mão que eu vou te apresentar tudo de uma forma bem legal. Olha só, já estou vendo você aqui, ó, tomando aquele bronze aqui na piscina. Olha só, tudo isso para você aqui, aguardando sua família no condomínio Nova York. Aqui a piscina adulto, né, adulto, que é a parte mais rasa, e aqui infantil, tá, gente? Então, não perca tempo. Vem para cá, vem para o condomínio Nova York. Naquela ponta lá, você vai ter, naquele setor coberto, é um salão de recepção aberto, tá? Com estrutura de copa também, freezer, fogão, tudo aguardando você para passar momentos brilhantes com seus amigos, né, para os seus momentos de lazer com a sua família. E aqui, uma raia com 50 metros, né, daqui até lá, ok? Então, não perca tempo, você será muito bem-vindo. Pode marcar uma visita conosco, nos chame aí no direct do Instagram, nos chame no WhatsApp, 981-38-9233-TBD84. Para você que é fora do Rio Grande do Norte, vai ser um prazer te atender e saber que você escolheu bem, escolheu viver seus melhores dias aqui no condomínio Nova York, em Parnamirim, na Grande Natal. E para finalizar, a gente está aqui na quadra de tênis para os amantes da raquete, da bolinha pequena, daqui, ó, quadra de tênis no Nova York, Condomínio Clube. Agora vamos conhecer o belíssimo imóvel, que eu tenho certeza você vai se apaixonar, uma estrutura sensacional, acabamento de primeiríssima linha. Se liga aí! Mais uma joia raríssima para você que se liga aqui no nosso canal. Gente, um imóvel espetacular no Condomínio Majestic Nova York. Chegando para você e eu estou trazendo todos os detalhes principais desse projeto. Olha só a fachada belíssima, pele de vidro, olha só esse detalhe aqui em granilite, né? Muitas pessoas chamam também de micro seixo. Uma casa com duas vagas de garagem coberta, né? Um espaço bem bacana, é um projeto ótimo. Uma rua já com muitas residências, né? A primeira rua, na verdade, do Condomínio Majestic Nova York. Tem uma localização espetacular. Vai estar ao lado aqui dessa casa que ficou muito bonita também, aqui com esse projeto. Sempre encantador. Gente, vamos lá, me dá a mão, vamos junto. Aqui na entrada você já tem uma porta de excelência com material jatobá. Olha só a altura dessa porta, gente. É pesada, hein? Essa daqui é uma porta para a vida toda. Aqui nós temos, ó, uma fechadura eletrônica da marca Intelbras. Aqui a sala de estar e de jantar com pé direito alto. Olha só. A sugestão do Milson. Sofá de canto. Você pode estar colocando aqui, ó. Lembrando que em todas as janelas da casa, na porta também, você vai ter um cortineiro, né? Que é aquele espaço ali, ó. Tá vendo? Aquele espaço lá, você vai colocar o trilho da cortina. Vai ficar embutida, né? Não vai ficar aparente. Vai ficar bem discreta, bem bacana, né? Lembrando aqui, pele de vidro, né? Material de ótima qualidade. Então, o sofá ficando aqui. A TV fica nessa parede. Seu rack suspenso. Para você colocar a sua TV de 60, 70, 80 polegadas. Fique à vontade. Sala de jantar. Olha só. Mesa com quatro, com seis cadeiras. Se comunicando com essa área gourmet maravilhosa. Vamos conhecer agora? Vamos lá. Olha só. Aqui você tem a churrasqueira toda revestida no porcelanato. Ok? Olha só. Aqui a bancada. A bancada aqui do ladinho. E é um espaço para você viver dias excelentes, né? Assando aqui a sua linguiça, a sua picanha. Seu coraçãozinho de frango, enfim. Se divertir e ser feliz. Vamos lá, gente. Vamos agora apresentar para você a cozinha desse imóvel que é gigantesca. Olha só essa bancada em granito preto São Gabriel. Com essas luminárias aqui ficaram muito boas. Esse revestimento aqui na cozinha, ele tem um efeito 3D, né? Você pode ver aqui, ó. Como fica bem legal, né? Quando bate uma iluminação aqui, dá esse efeito 3D bem bonitão. Ok? Então, tem um espaço muito bom aqui para você. Olha só. Fogão por top aqui. Você vai colocar seu depurador aqui embaixo. O gás, ele é aqui fora, né? O botijão de gás de 13 quilos. Aqui um espaço para você colocar a sua geladeira com duas portas, tranquilamente. E tem uma bancada realmente para você poder trabalhar e usufruir nessa casa incrível. E aqui essa comunicação, né? Cozinha, sala de jantar e área gourmet. Ficou bem bacana. Mostrar aqui para você a casinha do gás, ó. Aqui, ok? Com acesso à garagem. Aqui você tem a área de serviço, ó. Coberta, muito espaçosa. Lavanderia esculpida na própria pedra em granito preto São Gabriel. Ok? E aqui, ó. Espaço para a máquina de lavar. Dá para você colocar armário aqui embaixo. Dá para você projetar e ficar à vontade. Guardar a bicicleta aqui. Enfim. Aí fica a seu critério. Tá certo? Vamos lá? Você já deixou seu like? Ainda não? Eu estava esperando você deixar o like. Mas como você não deixou, eu estou aqui para te lembrar. Cole esse dedo no like. Ajuda demais o Wilson. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai reconhecer. Conhecer esse conteúdo como relevante. E vai recomendar para outras pessoas. Então, seu like é muito importante. Por favor, cole esse dedo no like aí com força. Vamos lá. Cômodos internos agora. Banheiro social chegando. Olha só. Bancada em mármore branco. Que coisa linda. Revestimento diferenciado aqui, ó. Na parte do banho. Nicho também em mármore branco. Aqui nós temos o primeiro quarto. Aqui é somente quarto. Belezinha, gente? Olha só. Espaço aqui para guarda-roupa. Você pode colocar a cama solteirão. Cabeça para cá. Os pés nessa posição. E aqui o ponto da TV. Ok? Vamos conhecer agora a primeira suíte. São duas suítes nessa casa. Sendo uma master com closet. Aqui você tem a primeira suíte. Coisa linda. Aqui o espaço da TV. A cama cabeça para cá. Os pés nessa posição. E aqui o espaço para o guarda-roupa. Nessa parede toda. Ok? Aqui o banheirão. Olha só. Mármore branco. Que coisa top. Aqui o espaço do banho. Mega espaçoso. Com acabamentos especiais. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Sempre, sempre eu vou estar postando joias raríssimas. Para você conhecer. Então, vai lá. Aqui embaixo tem o botão com a palavra inscrever-se. Não esqueça de clicar no sininho da notificação. Sempre que chegar um imóvel novo. A gente postar. Você vai ser notificado pelo YouTube. Ok? Gente. Aqui um espaço. Antes da porta da suíte master. Tem um espaço para você fazer um roupeiro. Para guardar suas peças de cama. Mesa e banho. Tá bom? Bem projetado. Né? Esse espaço aqui. E agora. Suíte master. Olha só o tamanho desse quarto. Dessa suíte. E é muito arejado. Tá? Eu vou ter que fechar a porta aqui, gente. Porque senão vai bater. Porque fecha mesmo. É muito ventilado. Vamos fechar aqui. Ok? E agora o quartão. Cama de casal. King. Extra King. Super King. Todos os Kings possíveis. Com uma cabecinha para cá. Os pés nessa posição. E aqui. Olha só. TV. Dá para você também fazer. Um home office. Se você quiser aqui. Colocando uma mesa aqui. Uma cadeira. O seu notebook. Enfim. Fica a seu critério. Tá? Então mais uma visão. Da sua suíte master. Como realmente. Ela é espaçosa. Agora o closet. Olha só. Dá para fazer um móvel. Em L aqui. Nesse closet. Bonitão. E agora. O banheiro da sua suíte master. Olha só. Que coisa top. Então. Está esperando você. Esse imóvel. Não perca tempo. Nos siga nas redes sociais. Vai lá. Por favor. Seja o nosso seguidor. No TikTok. No Facebook. No Instagram. Aqui na descrição do vídeo. Tem os links. Das nossas redes sociais. Para você nos seguir. Vai ser um prazer. Porque sempre a gente. Está dando dica. Nas nossas redes sociais. Dica de decoração. De financiamento. De aquisição. De imóvel. A gente conversa sempre. Com muita gente boa. E também. Sempre está trazendo. Joias preciosas. Como essa. Então. Vai lá. Nos segue. Vamos dar aquele giro bacana. De 360 graus. Em todo o perímetro do terreno. Vamos lá. Olha só. Aqui o espaço nos fundos. O muro aqui. Todo texturado. Na parte permeável. Aqui da casa. A gente tem essa brita. Olha só. Coisa top. O que você achou desse imóvel? Gostou? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião. Vai lá. Eu gosto demais de ler. Quando você escreve. Deixa o seu recado. Deixa a sua crítica construtiva. Deixa o seu elogio. É sempre muito bom. Eu adoro. Gente. Então. Não perca tempo. O nosso QR Code. Está aparecendo agora. Na sua telinha. Aponte a câmera do seu celular. Para ele. Você vai ser direcionado. Para o nosso WhatsApp. Lá a gente vai bater um papo. Eu vou marcar uma visita com você. Vou passar todos os detalhes dessa casa. E você vai se surpreender. Conhecendo ela. Pessoalmente. Então. Não perca tempo. Vem. Vem para Parnamirim. Vem para a região metropolitana de Natal. Vem para o Majestic Nova York. Esse condomínio belíssimo. Te aguardando. Para que você possa viver dias de felicidade. Com a sua família. Vem. Não perca tempo. Estou esperando você. Que Deus abençoe você e toda a sua família.